E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora, finalmente de volta aqui no canal Victoria 2 Ah, e só explicando para as pessoas que não conhecem, Victoria 2 é um jogo em que você tem que governar um país de 1886 até 1936 E durante essa época houve aí a época da industrialização e também do imperialismo europeu ali na África e tudo mais E você tem que governar seu país rumo a alfabetização, cuidando de alfabetização, industrialização, essencialmente capitalistas, o nascimento do socialismo comunista e tudo mais Revoltas, revoluções, a política, diplomacia, enfim, tudo isso envolvido no jogo, só para dar um breve resumo para você que nunca viu o vídeo Porém, não o Victoria 2 puro, meus amigos, não o Vanilla, mas sim o Divergence of Darkness Exatamente esse mod maravilhoso que eu descobri há pouco tempo por sugestão de vocês que, meus amigos A galera falou bastante desse mod para mim, já tem muito tempo, o mod já tem algum tempo que existe, mas eu fiquei sabendo dele agora E eu fui tentar entender o mod e, meus senhores, é um dos modos mais bem construídos que eu já vi na minha vida, tá? E do que se trata esse Divergence of Darkness, esse senhor charutinho, basicamente é um mundo alternativo Uma dimensão paralela ou algo do tipo assim, certo? Que, basicamente, os eventos históricos que aconteceram a partir de 1935, alguns deles foram acontecendo de forma diferente do que aconteceu na vida real E com base nessa premissa do mundo alternativo a partir de 1435, o universo do Divergence of Darkness Que é o mundo que a gente vai jogar aqui no Victoria 2 nesse mod, ele foi construído, certo? Então foi com base nas mudanças, inclusive vocês perguntam, mas quais foram as mudanças? Cara, a história do jogo, ela é contada de forma muito detalhada, eu vou deixar o link na descrição do fórum da Paradox Você tem que ter o Victoria 2 original na Steam para conseguir acessar o fórum e conseguir acessar os tópicos, tá? Mas se você tiver, mano, vale muito a pena você dar uma lida lá Existe a wiki do jogo também, que tem uma timeline lá, se você procurar no Google você acha Mas no fórum da Paradox tem tudo, é um lore gigantesco É um bagulho muito detalhado, os caras reconstruíram a história do mundo É um negócio cabuloso, contando a história de cada país e tudo mais E vamos lá, cara, eu tô empolgado pra ver isso aqui É a primeira vez que eu tô jogando o jogo, eu só entrei nele e vi como é que ele é A aventura vai ser louca aqui, tá? Inclusive vocês que já jogaram o Divergence of Darkness há muito tempo Vão me dando dicas aí também, vocês podem dar dicas, sugestões aí tranquilamente Mas enfim, vocês podem ver que o mundo está completamente diferente E alguns países até ainda estão aqui, como por exemplo os Otomanos Tem a Escandinávia, que é a União da Suécia, Noruega Dinamarca, tem um pedaço de cima aqui da Palmeira também E a Escócia, eles se manteram, tiveram unidas Eles se unificaram durante um certo período lá Mas aqui no caso eles conseguiram se unificar e virar um país só Ele é um dos mais fortes do jogo, assim como também um dos países mais fortes também Que é a Monarquia Dual aqui, certo? Que é a Monarquia Dupla, vamos dizer assim Que é a união ali entre a Inglaterra, Irlanda e França Ou pelo menos o que tem da França ali no continente, certo? Isso inclusive foi o evento que mais mudou o mundo aqui no Divergence of Darkness Nesse universo, por causa inclusive de Burgundy, tá? Algumas decisões do Duque de Burgundy lá Existem os detalhes mais a fundo do jogo lá Mas você tem que entender muito da história dessa época também Pra entender por que essas mudanças nos eventos Surtiram esse efeito, tá? Então, até eu tive um pouco de dificuldade de entender tudo ao certo Mas eu foquei muito em tentar entender o país que eu vou jogar, certo? Inclusive Portugal não existe porque a Princesa Isabela da Espanha Em 1400 e alguma coisa Casou com o Príncipe de Portugal E Portugal, tipo, foi integrado Literalmente Mas enfim A gente vai jogar com Lofaríndia Sim, exatamente A América está aqui e tá totalmente diferente Com o maior país sendo Gran Colômbia Que é, inclusive, uma colônia da Espanha Porém, está numa guerra de independência Inclusive ele está em guerra com a Espanha nesse exato momento Mas a gente já começa o jogo com isso, né? Inclusive perdendo Mas enfim A gente vai jogar com esses caras E por que a gente vai jogar com esses caras? Porque esses caras aqui Pelo que eu avaliei Eles são o Brasil desse universo, tá? Basicamente a história da Lofaríndia Lofaríndia É que basicamente A gente é uma colônia Uma ex-colônia de Burgundy, tá? Que nessa época do jogo Nessa época, na vida real Na verdade ele nem existia Em 1636, né? A gente é a única colônia de Burgundy na América Que eles fizeram Inclusive burlando alguns tratados Como o Tratado de Todesílio Que nesse universo também existiu E eles burlaram Colocaram uma colônia aqui Começaram a colonizar aqui pelo Rio Grande do Sul Aqui mais ou menos Na costa E eles queriam trazer Uma representação Da fé protestante Que não tinha aqui no Novo Mundo Pra cá Então eles começaram a fazer uma colônia aqui E tudo mais E é um país sofrido pra caramba, tá? Passou por N revolta Sempre deu merda na história deles A Burgundy basicamente esqueceu Essa colônia aí Os caras não estavam nem aí pra eles Sofreram com pirataria durante anos Depois da independência A independência aconteceu por causa De uma guerra que teve de Burgundy Com a monarquia dual aqui Que foi uma guerra mundial Basicamente que aconteceu Há uns 50 anos atrás do início do jogo aqui Que Burgundy aumentou os impostos Sobre Lofaríndia aqui Na verdade provavelmente A pronúncia não é Lofaríndia Porque não é o francês a língua mundial É o francês Não é o inglês É o francês que é a língua mundial, tá? Vale a pena dizer aqui nesse universo Mas enfim Aí o que aconteceu? Eles aumentaram o imposto E a galera ficou pistolaça da vida E decidiu fazer a guerra de independência Eles conseguiram a independência Porém logo depois da independência Aconteceu uma guerra civil Que foi contra os monarquistas Que prezavam talvez até mesmo Pela reunificação com o Burgundy Depois da grande guerra E os revolucionários Que queriam realmente Manter a independência E separar pra sempre E aí no meio dessa treta toda Esse país do sul aqui Que tá no lugar de onde é a Argentina Beônia Beônia na verdade Eles entraram na guerra civil A nosso favor Então basicamente É o seu resumo A nossa história E a gente conseguiu No final das contas Acabar com essa guerra civil E sair como Com independência ainda Certo? Com os monarquistas de fora Porém como resultado A gente tem um país Totalmente fraco Se você for pegar Em relação aos nossos vizinhos Tirando o cara do sul aqui O resto tudo É mais desenvolvido que a gente Inclusive esse Amazônia Aqui É uma colônia Recém independente Que teve sua independência Da monarquia dual Então eles são aqui O nosso meio que Arquival na região Porque a gente era Uma ex-colônia de Burg De Burg É inimigo mortal Da monarquia aqui dupla E esses caras Eram uma ex-colônia deles Então vocês já devem ver Mais ou menos Pra onde tá indo Essa questão Mas enfim Então a gente tá aqui Com uma ditadura presidencial Estaurada Depois de N revoluções Guerra civil E uma porra Mano Uma porrada de instabilidade E a gente tem que tentar Estabilizar esse país E levar ele progresso Inclusive vale a pena dizer A América do Sul Nesse universo Ela não foi totalmente explorada Até porque A colonização foi totalmente Tipo assim Deixada de lado Por causa das instabilidades Da Europa Só se eu olhar pro mapa da Europa Você vai ver A confusão Que tá isso aqui Né Então Não houve uma instabilidade Aquela época realmente Das grandes navegações Brutal E todo mundo colonizando Aquela corrida colonial louca Não houve muito isso Então boa parte da América Ainda tá inexplorada E a gente pode tirar isso aqui Na América do Sul Como vantagem pra gente Se a gente conseguir Né Fazer aqui a colonização Pra isso A gente precisa ser aqui Secondary Power A gente começa em 20º lugar O meu arquivo aqui em cima Já começa Em 5 posições Em cima da minha Inclusive muito mais Bem industrializado Diga-se de passagem Os caras tem indústria Os caras tem Até que em termos de exército A gente tá até de boa Mas os caras tem mais prestígio Enfim E no Sul A gente tem o nosso aliado Que não é forte Mas ajudou a gente na guerra A gente tem meio que Uma dívida histórica Digamos assim com eles Né Eles me ajudaram na guerra civil E estabilizando nosso país Então Essa é a situação atual Nossa O que a gente vai fazer aqui então Tirando isso aí galera A introdução e a história Que formou o planeta A gameplay é a mesma Do Victoria Na verdade ele pega O mod do Victoria Pop Pra tentar construir Esse universo Então depois dessa Então depois dessa falação gigantesca De 8 minutos de vídeo Explicando como Mais ou menos Foi construindo tudo isso E isso porque Eu não cheguei a falar Pra vocês da história Tipo sei lá mano Da África Da Ásia Que vocês podem ver Que tá totalmente louco Aqui o bagulho Da própria Rússia Tá Tem tudo isso lá no fórum Se vocês quiserem saber mais Vocês podem ler lá É muito complexo a história Mas a gente vai focar aqui Então a primeira coisa Que eu vou fazer é Quais vão ser as tecnologias Que eu vou pegar E pra onde a gente vai focar Porque eu acho que Uma das maiores decisões Que a gente vai ter que fazer Que é A gente vai focar na expansão A gente vai realmente Fazer guerra aqui Tentar guerra contra esses caras Compensa fazer isso A gente vai industrializar A gente vai manter Esse partido no poder Não sei Vamos descobrir agora Bem vamos lá Primeira coisa que eu tenho Que pra fazer de observação Nossa população A composição da nossa população É de quase 60% Da nacionalidade nossa mesmo Então 60% da nossa população É da cultura nacional Ou seja Não é um país totalmente Assim instável Tá Joguinho com países Pioros aqui no Vitória 25% são escravos Ou seja A escravidão aqui é bem forte E 15% guaranis Guaranis ainda estão presentes aqui Além disso também O partido que está no poder Que são os restauracionistas Eles são na verdade Um partido que o jogo Considera reacionário Mas eles não tem uma visão Tão reacionária Assim pelo menos Eles são pluralistas Eles são intervencionistas Eles têm mais É uma relação De mão de ferro São os caras que Pretendem manter Uma ditadura presidencial Por causa de todas As instabilidades Que o país teve no passado Mas a gente pode Tentar mudar isso aí Tanto é que A melhor maneira Da gente sair De uma ditadura presidencial Seria passando Reformas políticas E botando direito A voto e tudo mais Com isso Eu estava dando uma olhada Aqui nas nossas decisões A gente poderia fazer A terra da oportunidade Que aumenta a imigração Mais população Igual mais poder Essa é uma regra Básica no Victoria Não só isso Mas a gente também Já começou aqui Com um core Em cima da Dos Amazone Né A colônia da República dupla lá E a gente já começou Que inclusive Uma coisa interessante O nosso core Está na região de Cote do Café Parabéns dizer Que todas as províncias Foram renomeadas Cara Mano Os caras tiveram um trabalhão Mas foram renomeadas Para francês aqui Tá Inclusive Nesses caras aqui também E Essa região de Cote do Café O que que é? É basicamente a região aqui Do sudeste de Minas Espírito Santo E Rio de Janeiro Tá Produzindo café E isso é muito bom Café no jogo É um recurso Que dá muita grana Tá Então Com certeza Seria de grande ajuda Para a nossa economia Dominar essa região aí Além disso Também é uma região Que tem uma presença Da nossa cultura Até forte Porque foi uma região Dominada por eles Pelo jeito né Então A gente vai retomar Essa região de volta Além disso também A gente poderia tentar ver Talvez se a gente Consegue pegar Outras regiões Focando no café A melhor região Que seria A região aqui Do norte de Minas Basicamente aqui Que Eu vou sempre fazer Essas relações Com a geografia atual Do nosso mundo real Porque fica fácil De entender Que é uma região Que produz A região de Goas Na real E ela produz café também Uma quantidade razoável Aqui de café E gado e frutas A gente já unifica Essa região aqui E tudo mais Já essa região aqui Já não tem uma presença Tão grande Assim Da nossa cultura Mas a gente pode mudar Isso com a conversão Assimilação Então vamos lá então O que a gente vai fazer A gente vai fazer aqui então Uma justificativa de guerra Mais uma Pra tentar pegar Justamente aquela região lá E você me pergunta Nossa Kratos Mas você começando A declarar guerra Sim Exatamente A minha intenção É já começar Tentando declarar Alguma guerra Logo mais cedo possível Porque não dá tempo De eles terem a vantagem Da grande indústria Que eles tem A gente já começou Com uma vantagem aí De exército E eu vou tentar Aproveitar isso Além disso também Eu já botei os impostos No máximo Botei o imposto Não foi negado No máximo Pra gente tentar Ver se a gente consegue Obviamente construir Um exército bom E a gente vai tentando Fazer as formações As formações militares Normais do jogo Mesmo Acho que essa é a melhor Opção nossa E sendo assim Basicamente eu vou tentar Reorganizar o meu exército Aqui Vamos dar o play Ah Em termos de pesquisa Eu vou pegar Eu vou pegar esse Muscle Loaded Rifles Aqui Que a gente tem Inclusive um bônus De 15% Pra pesquisa militar E como a gente vai No início aqui Declarar algumas guerras E tudo mais Acho que seria interessante A gente já pegar Talvez até no meio da guerra A gente consiga pegar Essa pesquisa aqui E não só isso Como foco aqui também Eu coloquei Pra tentar aumentar O número de burocratas Pra gente aumentar A eficiência administrativa Do nosso país Ok Então Enfim Aumentando a eficiência administrativa A gente aumenta O nosso ganho de imposto Aumenta o tanto de dinheiro Que a gente ganha E estabiliza o nosso país Então vamos lá então Vamos aumentar aqui A velocidade Daquele jeito Esperar aqui As minhas unidades militares Começarem a ficar prontas E se a gente conseguir Importar os produtos Que a gente precisa Mas eu vou tentar Ir construindo aqui As melhores formações Aqui Pro nosso exército Tá bom Ok Os caras descobriram O que eu tava fazendo Aqui em cima deles Deu infame pra caramba E não só isso Eu botei pra construir Um monte de soldado Eu vou até reduzir O tanto aqui Porque aparentemente Tá caro pra caramba Tá Construir esses soldados Mais caro do que eu imaginava Principalmente artilharia Geralmente tem que importar As artilharias A gente não tem Indústria militar nacional Então acaba ficando Muito caro Sendo assim Eu vou tentar Equilibrar as contas aqui Por enquanto Eu não vou investir Em administração E na educação Porque não tem dinheiro Cara Vamos focar no militar Retomar as terras Do café Bencioso Aqui está então 11 de maio De 1837 O meu exército Tá pronto Bastante gente Ficou pronta Ainda o supply Não ficou totalmente pronto Aqui Mas já tá bom o suficiente Eu só tenho um general Então o meu outro grupo Ele não tem general nenhum Tá Infelizmente Isso é muito ruim Eu não vou usar ele pra ataque E aí você pergunta Por que esse cara Tá aí Primeiro que não tem Muito supply limit Meu supply limit Aqui é baixo Ou seja Se eu mandar isso tudo Atacar aqui O que vai acontecer É que a gente vai sofrer Muito atrito E como eu ainda Tive que cortar A salada dos soldados A nossa reposição De soldados Não vai ser tão boa A gente não tem Tantos soldados Pra ficar contratando Certo E repondo as perdas Então se a gente evitar Isso é melhor Dando por atrito Não é legal E além disso também Essa região aqui É uma região muito importante Pra nossa economia Que é o café Que é um dos nossos Maiores exportadores Aqui Os nossos maiores Produtos de exportação E com certeza Se os inimigos Conseguirem invadir Isso aqui Começar a dominar Esses cafezinhos Aqui Mano Acabou A gente vai quebrar Aqui no meio da guerra E não vai ser legal Então vou deixar Esse cara aqui Defendendo Certo Enquanto a gente vai tentar Avançar com o resto Da galera ali Ok No caso então A gente vai chamar O nosso aliado também Ele não é tão forte Vale a pena dizer Eu não vou usar Minha marinha Minha marinha São só duas fragatas Muito fracas Inclusive Que custam muito Inclusive Pra eu manter Elas vivas Elas funcionando Por isso que eu cortei A manutenção delas A gente vai decidir Essa guerra É na terra Tá Como a gente tem Fronteira grande Com eles Tá de boa Então bora lá Já vou declarar a guerra Tenho dois casus belli Vou declarar a guerra Pelo meu casus belli Padrão No meio da guerra A gente pode ir lá E adicionar o outro Casus belli meu Pra gente anexar Aquela região lá de Minas Que eu falei pra vocês Então A guerra do café Senhores Bem Eles não tem nenhum aliado Isso é muito bom A região deles aqui É muito isolada O único aliado possível Que eles poderiam ter Que talvez fosse A Colômbia Ou então Também vale a pena dizer Os descendentes dos Incas Que ainda estão vivos Aqui no canto Tá É Por incrível que pareça Mas Enfim Vamos lá então Vamos avançar com esse cara Pra cá A região que eles estão ali É uma região É uma região que eles tem Um pouco de defesa Tá É É Grassland Hills Só que eles estão bem Sem supply Eu não sei se eles estão Com um general bom ali De combate Vamos ver E a minha formação Tá muito boa Com bastante atilharia Tá Então ó Começou a batalha A gente tá na desvantagem Aqui Só que eles estão Sem general Mano Meu Deus do céu Já era Perdeu Já era Meu queridão Falou E Enfim Eu vi Eles ainda até tentaram Organizar o exército deles Tá Eu vi eles organizando O exército deles por aqui É Movimentando o exército E tudo mais Mas pelo jeito Eu fui mais rápido Eu basicamente Eu só metei o imposto no talo Não investi em educação Nem nada E construí exército Que nem um demente Aí a gente conseguiu avançar Muito bom Conseguimos pegar eles aqui também O bom do Victoria É que tem como você sair Perseguindo os inimigos Então aí ó Maravilha Conseguimos dominar o cara ali Só que aqui O supply limit é muito baixo Cês tão vendo Então o que eu vou fazer Eu vou começar a anexar Aquela região ali Com esse cara E esse aqui Vai tacar aqui Eles provavelmente Devem ter alguma marinha Então a gente tem que ficar esperto Com isso Porque se eles virem Me invadir Pela costa Eu vou ter que recuar Muito rápido E tentar reorganizar a galera Eles provavelmente Vão fazer aqui Algum tipo de conscription Eles vão começar A chamar Os reservistas Para Para o exército deles E mandar em cima de mim Bem estratégia russa Ó Eles tão com algum exército aqui Apesar de tudo Esse exército deles Não tem também É Artilharia Eles tão totalmente Sem artilharia O que me dá Uma vantagem absurda No Victoria Se você tem um exército Com artilharia Contra um exército Que não tem artilharia Você Mano Você tem A ampla vantagem Tá Eles tão dominando Uma região aqui Que não é tão importante Para mim Tá É uma região aqui Que produz o que Produz frutas Né É Tudo bem Vai me dar um baque Ali no orçamento Entra aí Mas não tão grande E a gente vai tentar Agora Enfrentar eles aqui O foda é que eles Entraram em uma região De jungle Né Ou seja Eles tem a vantagem Defensiva Mas não tem problema não A gente vai tentar avançar Esse meu exército aqui Também tem um pouco Ali de De Artilharia e tal Mas vamos lá Vamos que vamos Conseguimos avançar Temos dois aqui De Debuff Né e tal Porém eles não tem artilharia Meu amigo Sem artilharia Você não Você não vai conseguir Muito longe Mas no caso aqui É O cara tá indo bem Por causa da vantagem De jungle E o cara tem mais um De defensa aqui Então dá uma vantagem Bem grande pra eles Se eu ganhar isso aqui Vai ser na sofrência Minha line aqui Segurando muito Porque o flanqueamento Deu totalmente errado Os cavaleiros morreram Mas sim Conseguimos fazer mesmo assim A gente teve muita perda ali Mas conseguimos ganhar Viva os artilharia Vamos avançar aqui então Maravilha Já temos algum general Pra colocar Sim Já temos Inclusive Maravilha Geraldo Gerard David Senhor Gerard David Avança em cima Desses caras aqui Pelo amor de Deus E aqui a gente já conseguiu Destruir todos eles Muito bom Muito bom Bem a guerra até o momento Está totalmente a nosso favor Não preciso nem falar isso Vou tentar destruir Todo o exército deles ali Muito Nossa Que humilhação Foi isso aqui Meu general é muito bom De ataque Deu aquela vantagem gigantesca Mesmo o cara tendo Uma vantagem defensiva Os caras estão sem general Já era meu senhor Muito obrigado Até a próxima Inclusive deixa eu ver Se tem como eu já adicionar O meu Wargo Tem como eu adicionar O Wargo Já Mentira Não tem como eu adicionar Mano Não tem como eu adicionar O Wargo Que eu já tinha Eu já tinha um Wargo Pronto Eu fiz ele Inclusive Eu criei ele A custo de infâmia Ah e outra coisa Que eu não cheguei a falar No início No início do Divergence of Darkness Que é o modo que a gente está jogando A gente tem um Um buff Digamos assim De redução de infâmia Ou seja Diferentemente do Victoria 2 Que você tem uma expansão Bem lenta e tal Aqui até eles conseguirem Fazer um congresso Tipo Tipo um negócio de Gênova Lá Certo Um negócio de Gênova Aqui até eles fazerem isso Você mano Você tem uma redução de infâmia gigantesca Ou seja Você pode sair Arrebentando os caras Tranquilamente Mas eu achei muito estranho Porque Eu tinha feito O A justificativa de guerra Mas ela não está aqui Provavelmente Eu devia ter declarado a guerra Com a minha outra justificativa de guerra E depois adicionado o S Então Tá Mas De qualquer forma Dá pra gente adicionar ela aqui A gente já vai adicionar Certo Vai me dar um pouco mais de infâmia Sim Vai Infelizmente Mas se a gente conseguir segurar as pontas Aqui nessa guerra Talvez a gente consiga pegar Até mesmo mais uma região deles Tá E aí a gente vai avançando aqui Pela unificação Do que seria O Brasil Enfim Parece que agora eles já Recuaram bastante aqui É só a gente avançar Em cima da região deles aqui Depois esse pau Redomina essa região aqui também E a marinha deles Não deu nem as caras aqui Nem sei o que tá rolando Tá de boa Enquanto isso Vale a pena dizer A Gran Colômbia Conseguiu vencer a guerra Eles aparentemente conseguiram Vencer a guerra contra a Espanha Eu não entendi por que Deve ter sido em alguma batalha decisiva Ou algo do tipo E dá pra ver aí Que os caras tão bem suave Certo Eles Conseguiram Pelo menos por enquanto Unificar o país Eles tão aliados aqui Com Vinlande Que eu nem sei Aonde fica isso Países Cara Países malucos Mano Vai saber Mano Veneza 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 Que Veneza Tá fazendo aqui Ah Vinlande é aqui É o Canadá É o Canadá Basicamente Mas enfim É o Canadá Que não é britânico No caso Mas vamos continuar Dominando essa região aqui Então Avançando aqui Loucamente Bem meus senhores Olha só Cerquei os caras aqui Aparentemente esse é o último Suspiro do exército Deles Tá Esses 17 mil De infantaria Que eles tem aqui Eu não tô vendo mais nenhum deles por aqui E bem Obviamente eles vão levar Uma sova do caramba Porque o meu general aqui Ele tem 3 de ataque Meu amigo Isso aqui vai ser Uma vergonha Ou pelo menos deveria Mas eles deram até bastante dano ali Aqui no caso Eles estavam um pouco mais preparados Porque eles tinham um general Mas tá de boa Conseguimos espantar eles aqui Provavelmente a gente vai acabar Com o resto deles aqui agora E inclusive eles já estão pedindo Arrego Só que o que eu vou fazer A gente não pode passar Dos 25 de infame A gente tem 13.15 de infame O que a gente pode fazer aqui agora É adicionar mais uma região Pra gente capturar No caso aqui Eu queria adicionar mais uma região Que produza café Eu quero ter realmente aqui O monopólio do café Tá Só que o que acontece Pra eu ter o monopólio do café Eu teria que avançar Pra essa região aqui Certo Esse monte de amantes Aqui Certo Que seria aqui Meio que o interior do nordeste brasileiro Né Então essa região aqui Ela produz um pouco de tabaco Ela produz café também Né E tudo mais Só que aí que tá o problema Mano Eu já vou começar a avançar Muito pra cima Na loucura E isso talvez não seja Uma boa Uma boa coisa Tá O que eu poderia fazer Em contramão Que seria um pouco melhor Talvez Seria dominar o litoral deles Tá O litoral deles aqui Que é um negócio bem interessante Eles produzem bastante tabaco Não produz Produzem um pouco de café Mas produz bastante tabaco E além disso também Aumenta a nossa força O potencial da nossa força naval Então é isso que eu vou tentar fazer Vou aproveitar essa guerra aqui Logo no início E aproveitar esse nosso A vantagem que o mod me dá De fazer muita guerra no início Sem muito Muito problema com a infâmia E vamos meter a burduada Mano A região lá chama Como mesmo A região se chama Cotê do Sucre Exatamente Cotê do Sucre Meu senhor Sem problema nenhum Vem pra gente aqui Tá Muito obrigado 24 de infâmia Sem problemas E mesmo em guerra Continua diminuindo muito Muito bem ainda Tá Infâmia Então mesmo Mesmo enquanto você está em guerra Infâmia Continua caindo loucamente Sendo assim A gente só vai manter Que eu avance então Que vai dar bom Demais Inclusive se eu aceitar a paz agora Eu até Até pego eles de uma vez Deixa eu ver É Agora eles não aceitam não Vou ter que avançar um pouco mais aqui Mas Eles já não apresentam Nenhuma ameaça Nenhuma mesmo Tá suave Ok meus senhores Eles arregaram E a gente já consegue pegar tudo aqui Muito bom Já começamos o jogo No inissaço aqui Pegando 3 províncias Inclusive Com certeza Agora a gente vai ter A superioridade econômica Em relação a eles Apesar de que a capital deles Era lá em cima Onde fica ali Natal Mas Enfim velho Acho que vai ser bastante interessante A gente Ah Uma coisa interessante de dizer É que nós somos o garoto mau Aqui da ocasião Tá A gente é aqui O cara que é Muito louco Que passou por um monte De problema Que tá numa ditadura presidencial E os caras aqui Esse cara que a gente tá atacando Que são os amazones Né Que Tiveram a independência Da monarquia dupla aqui Eles são república Tá Eles são democracia Já bem estabelecida Bem desenvolvida Com liberdades garantidas E tudo mais Então A gente é o mal Aqui Tá Mas enfim A gente pode escolher Estender a escravidão Ou não Não Eu não vou estender Até porque a minha intenção Aqui depois É justamente Abolir a escravidão Né No Victoria A tendência sempre é essa É sempre a melhor opção Mesmo Então Enfim A gente vai agora Voltar aqui com os exércitos Aqui um pouco Deixar eles aqui no Victoria Ao mesmo Deixar eles mais ou menos Na verdade Nessas regiões aqui Que a gente dominou E Ah menino Olha isso aqui De acordo que o tempo For passando Talvez a gente declare Outra guerra contra eles Tá Meu turco Que com eles Vai até 1843 Cinco anos Então a gente tem aí Mais cinco anos Pra se reorganizar E tudo mais E talvez aí Avançar em cima deles De novo Né Eu acho que vai dar bom Tá Inclusive vale a pena dizer Que a gente tá tendo Emigração Justamente por causa Dessas liberdades aí Né A gente é Uma ditadura E tal Né Todas essas tretas Que aconteceu E a gente vai tentar Mudar isso Tá A gente vai tentar mudar isso E pra mudar isso Eu vou tentar ver Se eu consigo colocar Eu poderia colocar Os monarquistas Que são os caras lá Que inclusive causaram Boa parte dessa guerra civil Que eu contei pra vocês No início do vídeo Só que Eles são bons Tá ligado Eles são muito bons Eles são pluralistas Eles têm Eles têm Esse esquema aqui Que é aumentar a assimilação Que vai ser muito importante Pra gente converter A cultura das regiões Que a gente converteu agora Né Que a gente conquistou E tudo mais Eles são jingoístas Eles têm um foco muito bom Na parte militar Se eu pudesse Eu colocaria Algo Como Esse partido republicano Aqui Que ainda seria um pouco melhor Talvez Ou os liberais Nacionais Nacionais liberais Mas eu acho que eu vou Ir pros monarquistas mesmo Porque dessa forma Talvez a gente já consiga Começar na próxima eleição A passar Algumas leis Pra abrir um pouco o governo E sair da ditadura Certo? Aí a gente começa A Talvez caminhar Pra uma república Porque realmente A gente não ter Não ser república aqui É uma desvantagem gigantesca Em comparação Pra quem tá aqui Do lado nosso Aqui E é Né Mesmo ainda A gente tendo dominado aqui E aumentar a nossa população Em sei lá 50% Né Inclusive agora Vocês já podem ver Que a nossa cultura principal Né Já diminuiu bastante Já é menos de 50% Ou seja Não é Disney Tá? A gente tem que tomar cuidado Aqui nessas expansões Porque a tendência É o país ficar um pouco Mais instável Mas quando a gente tá Com um exército forte aqui A gente já tá bem de boa Inclusive agora A gente tá Depois dessa invasão louca aí Com cerca de 12 13% Da produção mundial de café E inclusive o preço do café Aumentou bastante Nos últimos tempos A gente já tá com uma economia Bem mais sólida Né Muito bom Tá? Muito bom mesmo Vamos diminuir aqui agora Nosso investimento do exército E aumentar os investimentos No estado Serviço público Educação e tal E tentar ver se a gente Consegue industrializar Inclusive a gente já começou Aqui com um alfabetismo bom Até tá? De 24.4% Ou seja A gente tem pleníssima condição De começar uma industrialização Se começar a ter capitalista No nosso país Tá? Que a gente vai tentar fazer Logo logo Enquanto a gente consegue Aqui aumentar também A eficiência administrativa Das nossas regiões Que inclusive eu tô fazendo Tá? Lá vou aumentando aqui Já vou tentar aumentar Aqui dessa região Agora do café aqui Né? Do Rio de Janeiro aqui Que é muito importante também Agora é Se pá é a região mais rica Que eu tenho agora, né? Que tem bastante Da nossa cultura aqui Também morando aqui Então vai ser da hora Enfim, senhores Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Esse foi um episódio piloto Se vocês gostaram Desse universo Desse episódio De toda essa História Por trás desse mapa E querem ver mais Querem ver uma série no canal Deixa aí seu like, tá? Que a gente pode sim Fazer uma série aqui Se inscreve no canal também Se você chegou aqui De paraquedas E não conhece o canal Se inscreve aí Ativa o sininho também Pra acompanhar os próximos vídeos Dessa possível série E das outras séries também Que tão acontecendo no canal E é isso aí, meus queridos Muito obrigado pela dica do mod Foi graças a vocês Que eu descobri ele E, mano, esse mod me impressionou De diversas maneiras possíveis E espero gostar dele ainda mais De acordo com o que a gente For jogando aqui Além disso também Podem deixar dicas aí Nos comentários, tá certo? É isso aí, meus queridos Muito obrigado a todo mundo E rumo A unificação Do Brasil No universo Paralelo É assim Para o Gabriel De mais